Agora é tarde para novo rumo. Ah, nobre poeta, quanta razão tinhas! A vida sempre nos conduz por vias, vises selvagens, por bosques escuros. Quanto nos custa, Deus, ver no futuro o farol que nos servirá de guia? Quanto nos custa, Deus, ver alegria neste vale de lágrimas soturno? Mas resta ao menos a consolação de escrever esses nossos versos vãos e de contemplar a luz das auroras. Mesmo sabendo que tudo é volátil, mesmo sabendo que aqui nada é fácil, é tarde para novo rumo agora.